A Universidade está dando um novo passo na transferência do conhecimento do mundo acadêmico para a sociedade onde ele se insere. Foi lançado dia 22, na segunda-feira, aqui no auditório da Prefeitura Municipal, o edital da Incubadora Social da Universidade. A partir de agora, as entidades que desejam participar da incubação já podem enviar seus projetos para a seleção da incubadora. Inicialmente, serão três linhas principais de ação, escolhidas a partir de demandas e potencialidades locais. Os empreendimentos culturais, a agroindústria familiar e a economia popular e solidária. Para ampliar e melhorar o atendimento dado pelo UFSM às comunidades sujeitas à desigualdade social, econômica e cultural, haverá uma equipe multidisciplinar para atender a cada linha de desenvolvimento. Temos desde o temático, nós diríamos assim, que são pessoas em situação de vulnerabilidade e jovens empreendedores, que vão trabalhar dentro de uma perspectiva da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Nesse sentido, nós pensamos três linhas de atuação da incubadora, que são típicas da nossa região, da nossa cidade, da nossa história. Na reunião que teve a presença de setores ligados à universidade e aos movimentos e projetos sociais, foi apresentada a íntima ligação da incubadora com os projetos de economia solidária e de cooperativismo, tradicionalmente desenvolvidos em Santa Maria. Uma das primeiras e mais importantes parcerias foi a Universidade Federal de Santa Maria. O projeto Esperança, esse ano, completa 25 anos, deu uma atuação ininterrupta, uma história, né? Ela foi pautada, ela foi construída por uma participação muito grande da Universidade Federal de Santa Maria, a partir também do livro A Pobreza e a Riqueza dos Povos. E tem toda uma caminhada. Santa Maria hoje é considerada a capital mundial da economia solidária por conta dos eventos internacionais que nós realizamos já há 20 anos. Na cerimônia de lançamento do edital, também foi exibido o projeto arquitetônico do espaço onde funcionará a incubadora social. Planeja-se a reforma do prédio conhecido como o Pavilhão do CCR, que fica no Centro de Eventos da Universidade. Até que as instalações fiquem prontas, o projeto funcionará em módulos provisórios, também localizados no Centro de Eventos. Apesar da existência de um espaço físico determinado, a Pró-Reitoria de Extensão ressalta que haverá também a possibilidade de incubação à distância. O cronograma de atividades da incubadora social prevê que a inscrição dos projetos esteja aberta até o dia 30 de novembro e estima-se que o resultado saia até o fim do ano. As atividades de incubação começam já no primeiro semestre de 2013. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.